Olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Robson, antes de mais nada, deixa o like no vídeo, se você está assistindo o vídeo, se inscreve no canal, não curta de nada de graça, hoje vou mostrar aqui um kit que eu fiz aqui para a conta baby, se inscreve no canal, da jashwing, da arma jashwing e da espada, beleza? Bom, eu estou usando aqui a mecha, tá vendo? O que é legal da mecha? Eu vou deixar um vídeo aqui, para ficar muito extenso, eu jogando com a mecha direitinho, então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma mecha, certo? Como a ashwing, eu tenho essa arma aqui, ó, larkspur, beleza? É uma arma muito boa também, vocês vão gostar dela, e se você está aqui até agora, se não custa nada você deixar o like no vídeo, beleza? Essa aqui é minha buildzinha, ó, deixa o like no vídeo, é de graça, ó, seguinte, Olha só quanto tem de dano essa bichinha aqui, rapaz, eu estou aí a 6 mil, viral, e não tem riven, tá, ó, beleza? Tudo bem, gente, ó, eu vou mostrar primeiro aonde a gente vai estar farmando ela, só pegar, tá? E essa espada aqui, gente, quer ver, ó, pera aí, opa, essa espada aqui, ó, tá vendo? Veritus, tá vendo? Veritus, você consegue ela assim que você fizer a sua ashwing, quer ver, ó, essa aqui, quer ver, ó, o Donata, tá vendo, ó, quando você fizer a Donata, que vai ser a primeira sua, a primeira ashwing, você já consegue essa arma aqui, tá, é Veritus. Tá, então, o que eu fiz? No meu, no meu, no meu, no meu kit, né, eu tenho os Averitus, tá vendo aqui, ó, deixa eu mostrar a build direto, tá vendo, ó, três forminhas, e também estou usando, tá, um catalisador, beleza? Beleza? Tá muito boa, tá, ó, tô com 3.800, é que, na verdade, não usa muito espada ali na, no espaço, né, então a gente acaba usando raramente, mas tá aqui a build, quem quiser copiar, tá vendo aqui, ó, dano crítico, tá vendo aqui, ó, elétrico, tá vendo, ó, mais alcance, eu gosto de deixar com alcance, que é lá no espaço, imagina, hein? Ah, mais tóxico, aqui também tem mais tóxico e mais chance de status, aqui mais dano corpo a corpo, beleza, é corrosivo, tá, e aqui, ó, mais chance de status, tá, dá pra fazer outros vídeos também, tá, gente, isso aqui é só uma indicação, beleza? Da minha arma principal aqui, ó, essa aqui tá legal, o que é legal dela? Ela tem um tiro explosivo, eu aperto no meio do mouse, e dá uma explosão, e o raio dela é teleguiado, isso que eu achei legal, vocês vão ver aqui na missãozinha, aqui, beleza, tá aqui, ó, então tem uma explosão e radiação viral, olha só, rapaz, triplo status, explosão, radiação e viral ao mesmo tempo, eu não lembro se tem alguma arma, alguma coisa que dá 3 status, assim, ó, muito, né? Rapaz, olha só, 3 status, interessante, beleza? Aí coloquei isso aqui pra dar mais capacidade pro carregador, aí vem glacial, aí vem tóxico, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui diferente pra vocês verem aqui, ó, aqui mais tóxico e cheio de status, aí taxa de recarga, até poderia tirar, quem quiser deixar alguma coisa assim com mais dano, também dá, tá, vamos ver se tem alguma coisa aqui interessante, ou esse aqui, ó, ah não, já tô usando aqui, ó, o prime dele, tá, hum, isso aqui teria interessante? Ah, já tem ali, já estamos, ah, esse aqui também seria legal, ó, isso aqui, daria até pra brincar aqui, ó, olha, também tá mais um dano ainda, vamos ver como ficaria com isso aqui, ó, ah, mas aí, sabe o que aconteceria? Eu teria que colocar mais duas formas, mais um tracinho aqui, capaz de ser interessante, hein, ó, gente, ficaria mais interessante ainda, ó, se você quiser gastar um pouco mais de forma, você vai ter que usar mais duas formas, uma aqui, pelo menos, mais outra aqui, entendeu? E aí pra cinco formas, pelo menos, porque pra aumentar a capacidade disso aqui, tá vendo, ó, beleza? Mas, aqui tá batendo, show? Então fica a opção, ó, quem tiver o sabot rounds, ó, vai deixar a bichinha overpower, beleza? Tá, tá aqui, ó, e também acho o wing aqui, ó, a mecha, né, eu vou mostrar aqui a build, tá vendo, ó, a gente tem o que é alcance, duração de status, eficiência e força, tá, ó, lá, duração de habilidade, tá vendo, armadura, ó, lá, mais capacidade de carregar do escudo, mais vida, ó, lá, mais energia máxima, que é legal, ó, sempre um recado de escudo, system rounds e aqui o prime, mas pode usar o normal. Agora, olha que interessante, é, bicho, é, é, é um, acho, um, tanque, beleza? O que você vai fazer, ó, chegou na missãozinha, aperto um, ó, lá, pequenos drones orbitam um warframe, um aliado, um aliado interfere em tiros, beleza? Será que tem aqui, acho que são 13 mísseis que vão atacar Chegou lá perto do 2 Criou um feixe de luz que atreve os tiros dos inimigos Converteram o dano em posto de cura Quer dizer, auto-se cura É, rapaz Aí tem o 3 Deixa o Warframe e os aliados próximos imunes a efeitos de status Enquanto retarda os inimigos próximos Quer dizer, ela vai deixar os inimigos mais lentos ainda E o 4 Todo dano recebido é transformado em energia Em contabilidade e ganha maior alcance, duração e poder E afetua o Warframe e os aliados próximos Quer dizer, ela meio que tu gera vida e gera mana pra ela mesmo Isso tá caro, né? Beleza Bom, aonde que você vai formar? Então lembrando, essa arma aqui Faz o Donato e já recebe ela O restante aqui, gente Você vai lá no seu dojo Deixa eu lembrar, eu acho que é o do Tenno Vamos lá Vamos lá no dojo Pra vocês verem aqui Nosso dojo Enquanto isso, vamos chamar o Baby Tenno Pra deixar o like do vídeo Deixa o like do vídeo Ai, 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 ai Deixa o like no vídeo Deixa o like no vídeo E você vai ficar bem Deixa o like, vai Deixa o like Bom PTSC Viagem rápida Todo meu dojo é do Tenno Do Tenno, vamos lá Vamos ver se tá tudo aqui Do Tenos Tenos, Tenos, Tenos Ó, temos aqui a arma Beleza? Ó lá Pesquisa Lark Purs Custa 15 mil Tá? É 15 mil de crédito É baratinho Aí a mecha, gente Lembrando Vamos ver a mecha Aqui a mecha Você tem que comprar Essa primeira parte dela Tá bom? Mas não tem nem maestria Isso aqui É zero maestria Né? Ó, não coloca nada Aí você vai comprar O sistema Vai comprar As asas E também aqui Vai comprar os arreios São quatro partes Comprou Vai lá no seu dojo Da sua foge E fabrica Beleza? Agora vamos ver a bichinha Na missãozinha Pra vocês verem aqui Dá até pra fazer no aço Sabia? Vou deixar no aço aqui Porque vai ser até tranquilinho É que no aço Os inimigos não são level 100 mais É como normal Mas vou deixar aqui no aço Ó Solo Vamos pôr no aço Pra vocês verem aqui Ó Vamos ter alguma missãozinha aqui Mais forte Pra testar Eu sei que na terra tem Na terra Quer ver? Tem um extermínio Quer ver? Vamos ver aqui Ó Filei Não, peraí Deixa eu achar aqui Aqui ó Airpo Defesa móvel Eu sei que tem uma missão aqui De Tem uma missão na terra Aqui é uma defesinha Tá vendo? Essa aqui é Marte? Deixa eu ver se é Marte Vai ser Marte Cadê? Cadê? Eu queria achar uma missãozinha Mas Aqui ó Extermínio, tá vendo? Level 50 Deixa eu ir, tá vendo? 58 58 a 63 Legal, entendeu? Dá pra testar bem Né? Porque aqui o aço Diferente do aço Quando em relação A Ashwing Não é level 100 mais Eles É um pouquinho mais forte Vamos ter minozinho Olha, vamos lá De novo O que eu vou fazer aqui? Apertei 1 Tá? 26 pontinhos Ali ó Apertei 1 Tá vendo? Se eu precisar de level 2 Vamos matar os bichinhos aqui Ó Tá vendo? Nossa, passei tão rápido Tá vendo? Ele até ligueado Ó Olha que legal Tá vendo? Gira Aí tô matando lá Ó Tá no aço Isso aqui Tá vendo? Que legal Apertei o 2 Olha o que faz Ó Criou uma bolinha Tá vendo? Olha só Isso aqui Olha essa esfera Tá vendo? Aí você fica dando vidro Pra você aqui mesmo Entendeu? Fá O 3 Lembra o 3 aqui Ó O 3 vai deixar os inimigos Mais lento Tá? E aperta o 4 Que eu vou resgalar o 4 Olha o tamanho da bola Tá vendo? É um belo de um tanque isso aqui Viu? Vamos lá fazer a missãozinha Rapidinho Pra você ver Acabou a munição Só espera um pouquinho Agora vai recarregar, tá? Ó Vamos ver se eu fazer Rapidinho isso aqui Ó E também, gente Aqui um lugar bom Se eu pegar É pegar mods Os mods de A chewing Aqui é bom, viu? Vale a pena Ó Tiro vai embora Nem parece que Né? Ó Ó Ih, olha que legal Apertei o meio do mouse Olha o tiro Ó Ó Ó Errei Nossa, errei Ó Ó Ó É uma explosão Eu prefiro usar isso aqui Mais aqui ó Apertei o meio do mouse E vai ter ligado Aqui, velho Vamos de novo Aqui ó Ele é bem suave Esse build, viu? E vai E fica esperto aí Que já vai ter o O vídeo do short Aí hoje também Já cadê? Nossa, eu vi uns blink aqui Ó E tem um alcance legal Ó, tá vendo? Vou pegar a minha lá Vou pegar a minha lá Ó, mas são 74 vídeos Fica aqui até o finalzinho Ó Acabou? Minha munição Ó, posso apertar um No outro meio da Uma done effect Não vou lá Opa Meu, os bichos ficam muito lento Ó Os bichos ficam lento perto de você Pra gente ficar um parado, né? É Mas no finalzinho Vamos ver que a gente vai O que a gente vai pegar aqui Ó Quer pegar os mods Eu acho Aqui legal Tem uns mods Que vai dar uma patina Gente Vai, viu? Ó Ó Ó lá Opa Aqui ó Outro mod legal Aqui ó Vamos ver depois Ah Ah, peste Mesmo Ó Ó Vou apertar aqui O 2 Pra ter a vida Olha ali em cima, gente Ó Olha que interessante Aqui ó Tá vendo? Ó lá Tá vendo? Tô imune Tá vendo? Não recebo tiro Não recebo nada Tá vendo? Olha só Que interessante Tá aqui ó Quando fica cinza assim Você tá imune a tudo Tá vendo? Tá ali ó A bola Vendo? Vamos de novo aqui ó Mais bichinho Tá muito bom Por enquanto Né? Ó Com mais mods Ali Eu sei que tem mais naves Aqui E depois E dá pra fazer Além de Eu Esse mapa que eu faço Eu limpo Tico Matos os inimigos Aqui Tem um Um macete Nesse mapa Vai ter uma nave maior Ó Cabeu aqui Legal hein? Eu quero ver Mostrar aqui pra vocês Eu quero achar uma nave Aqui Tem uma nave Um pouquinho maior Aqui ela tem um dropzinho Legal Essa aqui ó Tem esse tipo de nave aqui ó Essa costuma dropar Algumas coisinhas De novo ali Aqui é só o Deixa o like no vídeo gente Esquece Olha o negócio Ele é esperto aqui no meio ainda Você viu? Ó Olha o que eu posso fazer Quer ver ó Que legal ó Vou apertar O dois uma vez O dois outra vez São três bolas que eu posso colocar ali ó Vamos ver o outro aqui Ou são quatro Mais um São três Três ó Olha Três esfera Meu Ó Apertei o mundo de novo Opa Apertei o quatro Quando eu aperto o quatro Fica o mundo gente Ó Apertei o quatro aqui ó Agora voltou Ali cai o mundo Meu Bicha não toma dana Vou parar de dar blink Ficou mais fácil Esse aqui também vai embora Já vai embora Quero ficar calma Ok Volta Dois bichos Ah Olha a espadinha Vamos lá Esqueci Vamos lá Olha a espadinha Olha lá Olha que legal da espadinha gente Ó Vamos lá Chegou ó Ela deu um blink Tá vendo Ó Ela que atrai os bichos Tá vendo Vamos lá de novo Olha ali ó Tocou a espadinha Tá vendo Olha lá Olha lá Tá ali perto do bicho Olha lá Tô apertando o E Olha lá Viu Que legal ó É preferido dar tiro Não é mais Quem quiser Olha lá Aqui de novo Pra você entender a espada Aqui ó Vai ter o E Quando você aperta o E Na espada Ele tipo Ele vai pra cima Tá vendo Ó Vamos lá de novo Um pouco distante Apertei o E Aqui ó Olha lá Viu Dá pra deixar ele estar mais forte ainda Não sei se ela trai os bichos Ou ela blinca os bichos Tá vendo Olha Tá legal né Dá pra deixar mais forte essa espada aqui Viu Gente ó O book assim Se você tiver o dificuldade de assentar o bicho Vai apertando o E Acabou Bicho Eu queria matar mais um Só pra poder brincar ali ó Olha lá De novo ó Olha lá Apertei o E Pronto Alô gente Aqui ó Pronto Acabou Rapaz É fácil Tá no aço Ó Olha que interessante Olha lá Ó A gente tem aqui o Transformer Olha lá Força de habilidade Legal Tá vendo E esse aqui é da Itzal Beleza Então a fome está conseguindo os mods também Pra sua Ashwing Falou gente Deixa o like no vídeo aqui Se inscreve no canal É que foi só uma demonstração Da nossa Do kit né Que eu montei pra essa Pra essa conta baby Falou gente E esse mod aqui é legal Esse modzinho aqui é legal E Fala de eu mostrar Qual a equação Beleza Deixa o like no vídeo E até mais Valeu Deixa o like Falou E fica esperto aí Nos shorts Que eu tô lançando Pro pessoal aí Pra seu vidinho curto Pro pessoal ficar esperto Falou gente Não esquece de deixar o like do vídeo Até mais Deixa o like E em breve a gente volta com as lives Tchau